Estou aqui na Travessa Frutos de Maio, Peramirim já foi recapeada completamente e asfaltada, e aqui ainda não, aqui ainda continua o asfalto aqui da Peramirim, normal, e na sequência, cadê o asfalto? Olha a buraqueira que está aqui na Travessa Frutos de Maio. Isso aqui tem nome, rapaz, fica uma vergonha, já faz mais de 30 anos que o pessoal pede para a prefeitura, fala com o subprefeito, fala com todo mundo, já fala até com o prefeito, e até agora, nada. O fato é, prefeito, precisamos aqui de você fazer a calçada e asfalto, porque aqui já tem luz, a prefeitura já entrou aqui, só falta asfalto e a calçada. Esse vídeo é um ofício ao prefeito e à subprefeitura, lembre-se, cidadão, vereador não faz obra, aqui quem faz é o prefeito, e aqui já tem água e esgoto. Dê um like nesse vídeo, junte-se a nós. Eita!